Vamos seguindo com o nosso programa e olha uma moradora de aparecida do tabuado caiu no golpe do falso filho. É, infelizmente, por mais que a gente avise aqui, as pessoas ainda continuam caindo nesses golpes. Ela perdeu sabe quanto? Sabe quanto, meu querido? O Jean Martins tem uns detalhes e vai trazer pra você. Põe na tela do pulseiro. É, Rodrigo, trazendo notícias da região. Aparece o tabuado, cidade de cerca de 40 quilômetros aqui de Paranaíba. Segundo consta, na ocorrência, compareceu a delegacia por volta das 14h45 de ontem, a vítima, a mulher de 55 anos, informando que naquela data, no período da manhã, realizou uma transferência via Pix para uma pessoa que se passou por seu filho, no valor de R$ 1.980. Acrescenta a vítima que tal indivíduo entrou em contato com a vítima através do WhatsApp, momento em que teria se passado por seu filho, dizendo que necessitava de um empréstimo para pagamento de um boleto. Fato que foi prontamente atendida pela vítima. Acreditando se tratar de seu filho, ela realizou a conferência. Após realizar o pagamento e enviar o comprovante ao seu filho, o mesmo lhe questionou do que se tratava, sendo que, nesse momento, ela percebeu que estaria caído em um golpe. Os dados do golpista, como nome completo, CPF, chave Pix, já estão aí à disposição da polícia. O fato é que ela teve um prejuízo de quase R$ 2.000, acreditando que estaria ajudando o seu filho. Está sendo comum esse tipo de golpe, não é, Rodrigo? E vale a pena a gente sempre alertar para sempre desconfiar. E vale a pena a gente sempre alerta.